Música Conseguimos. Ainda bem que chegamos antes do Rembrok. Eu não acredito que... O repositório estava bem debaixo do castelo há tantos séculos. Pense em toda a dor que criou aquilo. Miriam, Jorge, seu amigo Lockcock e tantas outras pessoas perderam a vida por isso. Miriam acreditava que essa magia esquecida poderia ser usada para o bem. Mas ela não conhecia os riscos. Ela não viu o que os guardiões mostraram a você. O que Isidora mostrou. Agora é sua vez de proteger o poder contido nele. O que pretende fazer com ele? Pretendo deixar o repositório do jeito que está. Ficou feliz em ouvir isso. Estive pensando. Em que, professor? Passei o ano inteiro tentando esconder nossa jornada de todos os outros, até da professora Weasley. Mas agora penso que teria sido melhor contar a ela e aos outros deveria ter confiado neles. Os guardiões queriam que esse segredo ficasse trancado para sempre. Por quanto tempo vai mantê-lo? Os guardiões tinham razão. É muito perigoso usar essa magia. É meu dever mantê-la segura. Eu entendo. Mas você também terá ajuda. Farei tudo o que estiver ao meu alcance. A arrogância desses bruxos. Os duendes construíram esse lugar. Ele pertence a nós. Já chega, Rembrok. Isso nunca foi seu. Bem que eu queria brincar com isso. A varinha da Miriam. Se ela tivesse só entregado o recipiente, tudo isso poderia ter sido evitado. Bruxa, tola e arrogante. Vocês agem da mesma forma. Ela também não sabia quando desistir. Os duendes não se submetem a mim. Não, não, não. Não, não. Ainda não está me assustando o poder, seu repositor. Como é que o meu ship apanteu, não chegou a ver da mídia, meu Deus? Contigo! Ateu. Estou sempre. O que você me vê, meu irmão? O que você tem que fazer? Não há mais nada. Não há mais nada. Não há mais nada. Não há mais nada. Abertura. 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 Não vai me impedir! Ative! Se puder, confrito! Ah, você nunca gostou muito disso, né? Já chega! Você não sabe o que está fazendo! O tempo vai continuar com essa parte! Não pode fugir para sempre, Rerog. Não pode fugir para sempre, Rerog. Mas vamos lá! Não vai me perder! Não vai me perder! Não vai me perder! Não vai me perder! Tchau! Fláfio Accio Flippeno Comprei Não pode ser! Você vai morrer! Isso! Acabou a vida! Accio! Flippeno Incendio Leviosa Leviosa Flippeno Flippeno Nunca vai estar esforzado! Nunca! Tch 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 Abertura 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 Ao frito!